Bom dia, boa tarde, boa noite galera, quem fala é Mauro Motoka com mais um vídeo Deus na frente e nós no vácuo. Vamos falar aqui do vazamentinho que deu aqui ó Começou a vazar aqui ó, e aí quando você acelerar, você parava no lugar e começava a escorrer toda a gasolina O óleo Daí, vocês vão ver no vídeo aí anterior né, que eu vou soltar antes desse E aí começou a vazar aqui, melou tudo, vou ter que até dar uma lavada depois Aí aproveitei, vocês viram no vídeo anterior aí, fiz embrenagem Fiz, ainda tá dando um vazamentinho aqui ó, mas não é por causa, é porque ficou óleo ali ainda, tá ligado? Aí os meninos já fizeram, aproveitaram, fizeram a embrenagem aí E é isso aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você tá assistindo esse vídeo aí Aí depois da embrenagem feita Isso vai ser o primeiro vídeo depois da embrenagem feita Quero agradecer de coração aí, ao Henrique lá da 13 Radial Parceiraço, meu, os caras são brabos, viu? Cheguei lá, tipo 15 minutinhos, os caras resolveram tudo que tinha que resolver Resolveram o vazamento, o cara, o retentor lá do O retentor que vocês viram no vídeo anterior aí Da embrenagem, tava, vazou, mano, vazou muito óleo Quem me segue no Instagram aí, viu aí E eu parava nos lugares e ficava aquele poço de óleo Então galera, você que não me segue aí, já me segue no Instagram aí Instagram, Mauro Motoka Facebook, Mauro Oliveira E eu tô fazendo um pixel aí galera Pra vocês entenderem o que que tá acontecendo O pessoal falou, ô Mauro, por que você não tá pegando a outra moto aí E você Estamos aqui na Rádio Adiá Vamos lá pra Guarulhos fazer uma retirada lá Fazer uma retirada lá em Guarulhos E vamos pra cima dos problemas, tá ligado? E pra quem sabe aí, eu tô no consórcio aí E a galera falou, meu É, pega, dá o lance, tira a moto e tal Você já tá precisando, porque essa motinha já tá cansada Essa motinha aqui tá com 200 mil Fez o motor agora, agora Vou fazer um vídeo explicando sobre tudo E aí eu ia fazer uma vaquinha online, tá ligado? Mas aí eu optei pra fazer o pixel mesmo Quem quiser contribuir aí com um real 50 centavos Valor que você quiser, mano De coração Vai tá no primeiro link da descrição aí É o pixel Pra dar o lance da moto zero Lá da Lander Porque o lance Tá no valor Nos valores O valor mínimo Liguei lá, tá 10 mil reais Você acredita? E eu já paguei 29 Só que é 42 Prestação, tá ligado? Quero agradecer também dele já Ao nosso parceiro aí Filial segue Também vai tá no link aí Na descrição aí 13 em radial Teljaqueta Que nos forneceu essa jaqueta aqui Meu, que jaqueta monstro Mano, dependendo da chuva Você toma chuva de boa Que ela nem Você nem se mora, tá ligado? Teljaqueta Ligado aí Me fez essas blusas Com o nosso nome aí Mas ficou muito louco 13 em radial Que sempre tá nos fortalecendo aí Na manutenção da motinho aí Então, galera Aí O pixel é pra isso, tá ligado? Porque é 10 mil pra dar de lance Só que eu não tenho esse dinheiro, tá ligado? Eu tava Tenho mil reais guardado Que é do YouTube, na verdade Daqui da plataforma Só que eu nem retirei ainda Eu tô tentando juntar Aí fiz esse pixel aí O pixel é 11 9 70 38 8243 Esse é o número do pixel Mas eu vou tá deixando ele fixo aí E já ajudaram O pessoal já deu uma força aí O André lá de Acho que é Londres lá, né? Ajudou já Deu uma Obrigado, André aí Pela contribuição aí E eu não vou falar nomes aqui Porque se eu falar nomes é injusto, né? Porque teve muita gente que já ajudou aí Uns deu 5 Outros deu 10 Outros deu 15 Outros deu 30 Outros deu 50 Valor Eu não vou ficar falando aqui Mas eu vou fazer um esquema aí De Toda semana Eu tá postando lá no Instagram O valor que foi Foi arrecadado por semana Ou então por mês Não sei A meta é ver se até o final do ano Mas Que eu também Eu vou contribuir pra mim, tá ligado? Eu vou contribuir pra mim Eu trabalho em outro trampo aí No restaurante Na pizzaria Vou Toda semana eu vou pegar um Um Dinheiro lá E jogar lá também Porque eu também tenho que contribuir, né? Não é só vocês que estão aí do lado aí Contribuindo Eu tenho que fazer a minha parte também Se eu quero Eu tenho que ir pra cima, tá ligado? E a ideia foi De uma galera aqui Que me segue lá no Instagram Que teve essa ideia Ô, mano Faz o pixel lá Que nós ajuda e tal Mano, qualquer ajuda É bem-vinda Eu tava pensando assim Eu tenho 24 mil no Instagram 24 mil e pouco E tenho 9 mil e pouco aqui Se cada um desse um real Rapidinho a gente batia esses 10 mil, tá ligado? O rapaz falou Mano, mas 10 mil não é muito não Até o final do ano Nós consegue Mas, mano Pra mim é muito dinheiro É muito dinheiro Por quê, mano? Eu trampo só As contas é tudo eu que pago Água, luz, aluguel Internet Telefone Comida Tudo é eu que pago, tá ligado? Meu filho tá fazendo uns biquinhos lá Mas é É dele, né, mano? Não quero mexer nas coisas dele Então ele tem que fazer a vida dele também E ele quer me ajudar Fala, mano Faz sua parte, mano Faz seu corre aí Tira sua habilitação Que você tá tirando Depois eu vou deixar essa motinha com ele aí Por isso que eu tô arrumando essa motinha Vou deixar pra ele Fazer os trampinhos dele Pra ele pegar as manhas Pizzaria Se eu puder Vou arrumar um bico pra ele fazer Porque Aos pouquinho Nós chegamos lá, tá ligado? Porque, mano O cara que paga aluguel aqui em São Paulo, meu Aluguel é cruel Graças a Deus que Nós tá conseguindo pagar, né, mano? Quem não tá Quem não tá conseguindo pagar o aluguel, né? Comer direito, né? Beber Entendeu? Eu só tenho que agradecer Primeiramente a Deus, né, mano? Que nós tá aí Passando por essa pandemia aí Graças a Deus E Deus tá nos abençoando Grandemente aí Independente de sua religião Eu creio muito em Deus, tá ligado? E Deus tá suprindo nossas necessidades aí Não estamos vivendo assim Comendo carne Comendo É Mas, mano, mistura Graças a Deus em casa Toda semana Todo dia nós comemos É um zoião É um Um sarapatel É um Uma bisteca Um Um frango Um Pernil Mano, graças a Deus Nunca faltou Graças a Deus Espero que não falte Na casa de vocês também Na mesa de vocês, né, mano? Porque Você passar de dificuldade É É Embaçado Eu, graças a Deus Sempre trabalhei Trabalho em dois, três trampos, mano Meus filhos Graças a Deus Disso eu não tenho o que reclamar, mano Sempre O que comer O que beber Sempre Nunca faltou, mano Me viram Me viram Trabalhei Depois matéria de construção Aí saí fora Aí fui fazer bico, mano Mas meu aluguel, mano Minhas contas Sempre Às vezes atrasa Porque Tem mês que é complicado Mas eu 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 sempre Deixo tudo Em dias Prioridade, né, mano Comida Comida, mano Pode faltar Para mim, tá ligado Mas para Para os meus filhos, mano Hoje eles já estão grandes Já entende Mas já chegou o dia De faltar Muita coisa, assim Ah, eu quero Dia das crianças mesmo Chegar e não ter um presente Para Não ter o dinheiro Para comprar um presente E você sair E você ver os amigos dele Tendo Os negócios, mano É É duro, bicho É de doer o coração Você está louco Você vê um filho Se eu querer um negócio Se eu não puder dar A gente se passa, tá ligado Eu passo, mano Mas eu Mano, eu fico mal Eu fico Até quando eu vejo Um negócio assim Na televisão Que Vejo criança Passando necessidade Porque o cara Quando ele é adulto Que nem a gente Se vira, mano O cara não trabalha Porque ele não quer Vai catar latinha Vai catar papelão Vai e Se vira Agora você vê criança Passando necessidade Quando eu tiver condições Eu vou Eu vou querer ajudar Com certeza O que o pessoal Está fazendo por mim Com esse pixel Eu com fé em Deus Eu vou Eu vou crescer Eu sei que eu vou crescer A força de vocês Eu creio em Deus Que nós vamos crescer E eu vou ser um cara Que eu vou querer ajudar muito Eu Tipo Você Você ajudar É melhor do que você ser ajudado Você está ligado Você ajudar alguém Você se sente tão bem Que É melhor você ajudar Do que você ser ajudado Porque quando a gente pode Eu ajudo Minha esposa ajuda Muitas pessoas É Tem um coração enorme E eu sozinho Mano É complicado Você está ligado Quem é pai de família Que me assiste Meus vídeos Vê minha correria Que é aí E sabe que não é fácil E as coisas Tudo caras Aqui Não só em São Paulo No Brasil inteiro Aqui nós estamos Na Paranaguá E as coisas Mano É difícil A gente que é trabalhador Aqui nesse Brasil Velho É difícil Mas não é impossível Não é impossível Difícil pode até ser Mas se você ter fé Ter força de vontade Não adianta você também ter fé E ficar deitado em casa Esperando Que o negócio vai cair do céu Não filhão Se esforça Se esforça Porque Tem que correr atrás Dos objetivos Você tem que ter sonho Mas você tem que estar acordado Para realizar eles Porque senão Você não vai realizar Você vai ver os outros Fazendo as coisas Realizando E você vai Pô Mas por que que Fulano aconselhe Eu não consigo Mano Tem que se dedicar Tem que trabalhar Entendeu É os meus vídeos Mesmo aqui que eu faço Não edito Nem Outro que dá uma ediçãozinha Mas Aqui já estamos Na Buturuçu Com a Paranaguá Acho que é Ermelina aqui Praça É centro de Ermelina Acho que é Então mano A gente tem que lutar Tem que correr atrás Porque Que nem a música Do Paulino da Capital Vai Fala Nada cai do céu Neguinho Só chuva Neguinho Então É Essa é a visão Tá ligado Fiz aí O Pix Criei aí O pessoal pediu Ô mano A gente quer ajudar E tal Meu Só tenho que agradecer Mesmo Primeiramente A Deus E a vocês Que estão ajudando Estão contribuindo Pra nós pegar Essa moto nova Fé em Deus Até o final do ano Nós vamos conseguir Pegar essa moto Então se você quiser Doar Vai estar aí No link Na descrição Só dois Se você sentir No coração Não adianta você Doar Pra Não Só dois Se você sentir No coração Que quer doar Um real Dois real Cinco reais O que você quiser Esse 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 Pix Que eu fiz Até um centavo A pessoa pode doar E As mensagens Que o pessoal Já me mandaram Que doaram Aí Falando Meu Você é um cara Da hora Você merece Você é trabalhador Mas vai ajudar Teve uns Que já ajudou Aí Eu não vou ficar Citando nomes Aqui Porque senão É complicado Porque é muita gente Que já doou Tá ligado Graças a Deus E aí Mas Acho que é ali Ali que eu saio Tanto tempo Que eu não entro Essas bandas Daqui Que eu não lembro Então A gente tem que lutar Correr atrás Porque É difícil Mas nós conseguimos Mas é guerreiro E essa moto Eu fiz Na época Eu fiz em 72 Porque Eu tinha entrado Nessa empresa Tá ligado E que nem eu falei No começo Eu Trampando Sozinho Meu filho Na época Ainda não estava Trabalhando Eu falei Se eu fizer Se eu fizer Menos as prestações E fizer Um valor alto Vai ser complicado Para me pagar Então eu fiz E mais prestações Foi em 72 Seis anos Né E um valor De 400 reais Tá ligado Na verdade Era 300 e pouco Ixi O B.O. pegou ali Era 390 Acho que 90 Não 360 Pra você ver Como tá aumentando Foi 365 No começo Falei Dá pra pagar De boa Né Tá frio Pra caramba Ele tá escorrendo Aqui Falei Dá pra pagar De boa Só que Aí veio a pandemia Veio isso tudo Aí E hoje O valor Deu Tá 395 Paguei Até ontem Até ontem Paguei Então eu já paguei A 29 Pra vocês Entenderem Aí E Falta então 43 Certo É isso É Falta 43 Só que eu liguei lá Pra ver o lance Que nem eu falei No começo Aí O lance Pra pegar a moto Tá 10 conto Mano Eu não tô entendendo Porque eu já paguei Quase 50% Do valor Que ela tá 21 mil Também Que a moto aumentou Pra caramba Comecei pra agora Ela tava Tava vendo 18 mil Agora já tá 21 mil Parece 20 mil E 700 21 mil Redondando E aí Eu liguei lá Pra ver os lances E ela falou Mano Os lances Em mim Os caras Tão dando 10 mil Mas eu falei Como assim Tem lanço De 6 5 mil Porque o ano passado Pra quem não sabe Eu ganhei uma rifa Do motoca E eu dei 8 mil reais E a moto Não saiu Você acredita Ah mano Você pegou Esse dinheiro Do motoca O que você fez Mano Eu não conhecia Minha sogra Tem uns vídeos Aí também Minha sogra Tava zoada Tava doente Ficou internada Um tempão Minha esposa Queria ver ela Como eu não conhecia Eu falei Então vamos todo mundo Foi da hora Viajei Porque meu Nessa vida A gente não leva nada Você tá ligado E aí você O pai da minha esposa Já faleceu E eu não conhecia Então eu falei Então vamos todo mundo Foi eu O meu filho mais novo O mais velho Eu não conhecia Porque na época Também tava trabalhando E aí com a pandemia Que nem eu falei A firma faliu Mandou ele embora Enfim Foi eu Minha esposa E meu filho mais novo E o dinheiro Tá ligado Gasta Tem jeito Aí Tem que pagar a conta aqui Deixar tudo pago Quando voltar também Quando você volta Aí eu peguei férias Também Quando você volta de férias Você tem dívida Porque você não tem pagamento Você fica um mês Sem receber E aconteceu isso Eu acabei gastando dinheiro Mas isso aí não veio o caso Então é isso aí galera Estamos aqui Com bica de momento É com bica Chega aí no Guarulhos Que é Santos do Mó Então quem quiser ajudar Tá aí o Pixel Quem não puder ajudar também Assista os vídeos aí Que é muito importante Se inscreva no canal Não esqueça de deixar aquele Like maroto Pra tá ajudando na divulgação Também Que ajuda Clica no sininho Pra tá recebendo vídeos novos E me sigam Me sigam Nas redes sociais Que estão Que estão Aí na descrição Também E a filial segue Nossa parceira lá Se você quer seguro Pra carro, moto, caminhão Independente de marca Modeliano Filial segue Tá no link aí também Agora estão com convênio Financiamento Plano de saúde Seguro de vida Filial segue Completo Tá ligado Tá dando uma força Pra nós também aí E meu Só tenho que agradecer A cada um de vocês Que tá chegando também Agora no canal Os mais novos aí Os mais antigos aí Que Deus reabéns A grande meta vida De cada um de vocês aí E vamos pra cima Vamos pra cima do problema E esse trânsito aqui é Sempre foi embaçado Essa partinha aqui Só esse turmão de momento Que fala Daqui de Guaruzã Vai fazer Mana Vila Medeiros Santana Vila Formó Não Santana Lapa Lapa Da Lapa vai pra Moema E de Moema Voltar pra Vila Formosa Aí vai ser Vila Formosa Certo? Já fizemos um ali Na Águia de Aia Aí cidade aí Carvalho E atravessou Esse pontilhão pra lá Pra quem não é aqui De São Paulo Quem não é De Guarulhos Já estamos em Guarulhos Império e outro falam Quem tá em Guarulhos Falam Sei lá de São Paulo É estranho Sei lá de São Paulo Quando eu trabalhava Aqui mesmo No aeroporto Tem vídeos aí Também Mais antigo Eu trabalhava com a Ambróis Há uns 3 anos atrás Pessoal fala Mas sei lá de São Paulo Bom É do lado Travessou a ponta Aqui já é Guarulhos É Cumbica Na verdade É Guarulhos Guarulhos é Cumbica é Barro de Guarulhos É estranho Então é isso aí Muito obrigado Você que já ajudou Você que tá ajudando Que Deus Abençoar grandemente Aí Vamos fazer vídeos Vai ter vídeo Assim que pegar a moto Também vou fazer vídeo Quero soltar vídeo Todos os dias Vou até falar com O Duda Lá pra pegar o cartão Lá Aqui Debaixo é a Dutra Sentindo o rio Tá direita E Esquerda São Paulo Barro tá aberto Ficou bom aqui Tô arrumando aqui Faz tempo também Tô arrumando aqui Pelo menos o asfalto Agora tá melhor Porque antigamente Meu Quando eu trabalhava aqui Era Cruel Olha que vista linda Olha o sol Olha o sol O sol tá meio Vergonhoso Vergonha Mas ele vai sair E aqui já é Com bica De momento Que fala Então é isso aí galera Se gostou do vídeo Curta Compartilhe Comentos Se for que se inscreva Pra dar essa força Pra nós aí Não esqueça de deixar Aquele like maroto Não siga nas redes sociais Que estão na descrição Do vídeo aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau